É pessoal, olha hoje o dia começa assim, hoje dia 16 de julho de 2022 E eu tô aqui ó, olha como é que tá aqui, um frio arretado Bob John, com certeza aí pra São Joaquim onde você tá marcando a trilha deve tá assim também né meu amigo Olha pessoal, esse vídeo aí hoje tem um oferecimento de Marcelo do Gás em Camusim de São Félix É pessoal, chuva, frio e bastante lama aqui na região Hoje não tá um dos dias melhores pra mim não É cansativo trabalhar assim, as estradas todas desse jeito aqui Desse jeito aqui ó Tá onde a gente corre, tem lama Mas é assim mesmo né Nada vem fácil Mais um trechinho aí pra vocês pessoal, olha Essa estrada aqui liga Boas Novas Até Camusim de São Félix É onde eu tô terminando o serviço por aqui hoje Tá desse jeito aqui ó Hoje tá um Um óleo Mas vamos à frente né Devagarzinho se vai ao longe Bora moçada, bora moçada Quem não for inscrito aí se inscreve Pessoal, toda vez que vocês assistirem os vídeos aí Deixa o like Pra eu saber que o que eu tô fazendo tá sendo legal Que as pessoas tão aceitando E fala de onde vocês são também no comentário Porque aí eu sei até onde o canal tava chegando Beleza? Um abraço pra todo mundo Até breve Mais um trechinho aqui Dessa viagem minha né Agora eu tô nas proximidades Já passei por rodeador Estou subindo até Colônia Isso aqui que vocês estão vendo é São Uma plantação de pitanga Mas o interessante é aquilo ali ó Se der pra vocês perceberem aí Tem umas estrias nessa rocha Que foi Feita pelas águas No decorrer desses longos anos Desse mundo de meu Deus aqui Paisagem linda pessoal Eu tô sempre fazendo algum vídeo Colocando no No canal aí pra não ficar sem nada né Não pode ficar sem uma assistência não Sem Algum tipo de conteúdo não Porque senão o pessoal esquece da gente Já é tão difícil a gente Alcançar aí Visualizações né Nesses vídeos Em meio tantas Ofertas de vídeos que tem por aí Pessoas Com vídeos melhores que o meu Bem melhores né Mas eu Tô batalhando e vou chegar lá Se Deus permitir Pessoal Aí muito obrigado Aos inscritos aí do canal Obrigado de coração Pessoal Eu vou Filmar ali pra vocês A ladeira do inferninho Ali que é bem pesada também Daqui a pouco Nós se vê de novo Vamos retomar aqui O nosso vídeo aqui Vou ver se dá pra Filmar aqui pra vocês É bem ruim de descer assim Mas Tá machinho aqui Acesso A ladeira aqui É bocado Viu pessoal Liso Mas eu tô fazendo Essa filmagem aí Espero que vocês gostem aí Beleza Olha aí se vocês Vocês curtem aí O dia a dia Desse Desse trabalhador Não é brincadeira não A ladeira ali é bem alta Talvez nem dê Talvez nem dê pra filmar Mas vamos lá Terminui a tela dela aqui Isso Vai ficar melhor Vamos ver aí Até onde eu consigo chegar Eita gente Dá trabalho pra fazer Pessoal Não sei se é isso aí Esse tipo de vídeo Que vocês gostam aí Tomado que vocês gostam Quem assistiu Deixa o joinha Pra ajudar a gente É nós na Lido.0 Pessoal É o canal mais top Da região Chegar no cantinho E não der pra subir Aí eu Vou ser obrigado A parar aqui A filmagem E recomeçar Mais na frente A ladeira aqui É bem lisa É bem lisa É bem lisa É bem lisa Ela já foi bem pior do que ela é hoje Ela está boa demais Eu vou encerrando por aqui Região de Buli está aqui Fez dois dias bom de sol Mas começou hoje a chover Começou hoje a chover novamente aqui E é bastante água Muita árvore caída na estrada É, nós na linha do ponto zero É o canal mais top da região E a Guerreirinha está aqui Mitsubishi Nami Sou revendedora Da Mitsubishi em Caruaru BR-104 Próximo a Juruti pessoal Dá uma volta por lá, dá uma olhadinha nas opções Procura o amigo Danilo Que ele vai atender vocês super bem Valeu Eu voltei aqui a Onde a barragem represa Olha onde a água chegou Quem assistiu o último vídeo O último vídeo que eu fiz aqui na barragem Viu que aquela casa ali Não estava submessa Não estava coberta Mas a água chegou até aqui Estão vendo aí a marca E tem mais Isso aqui é tudo baronesa Ela chegou até aqui em cima Ó E agora esse barulho Foi uma parede Que acabou de cair Nessa casa aqui pessoal Vocês ouviram o barulho Ó Essa casa aqui No dia que eu vim Não estava submessa A água estava ali embaixo Para baixo tem mais duas casas submessa Bom A água chegou até aqui Nessa parede E hoje é dia 16 de junho De 2022 Essa parede aqui Acabou de cair Essa daqui Vocês ouviram o barulho lá Ouviram o barulho lá O fute Bum Pensei que fosse até árvore Mas não Essa parede aqui Pessoal Ainda nós temos Um cenário de destruição E aqui Tem poucas casas Uma Duas Essa daqui Era a terceira casa Mas como vocês estão vendo Essa estrada aqui É a que ligava Bonito Até Serra Azul É muita água pessoal E ela baixou O rapaz falou Que baixou Uns 3 metros Breve Eu vou vir mostrar A vocês aqui Como é que está Aqui né Quando ela for baixando mais Eu vou mostrando A vocês pessoal É show de bola Viu A natureza Não é brincadeira não Quem diria Que a água ia chegar Até aqui pessoal Vocês lembram Do vídeo que eu fiz Fiz um vídeo aí Que A água O pessoal estava se ajeitando Saindo daqui Depois eu Eu digo Qual é o vídeo A vocês aí Pessoal Deixa o joinha aí A gente está sempre Em busca aí De imagens novas A água Derruba tudo Impressionante A força da natureza Eu não vou chegar Perto dessas paredes Não que é perigoso Ela cair em cima Do camarada E matar Mas é isso aí pessoal É nós na Lida 1.0 Eu aqui estou Em um lugar Que ela represa Da barragem de Serra Azul Show de bola Show Show de bola Mesmo Lindo demais A natureza O ruim É só as casas do povo Que ele estrói Aqui graças a Deus Não morreu ninguém Quando as águas baixarem O suficiente Eu vou filmar As casas lá embaixo Para vocês É nós na Lida pessoal 1.0 É o canal mais top Da região Segue nós lá No Instagram No Instagram Lucivaldo619 E no Youtube É nós na Lida 1.0 Com letra maiúscula